Oi gente, eu sou a Anny, esse é o meu canal E o vídeo de hoje é um bate-papo, um abrir no meu coração, uma conversa, enfim É um monte de coisa junto Estou aqui com a minha youtuberina de lado, que eu amo E eu fiz um vídeo respondendo perguntas aqui no canal Um vídeo que vocês inclusive amaram muito Houveram muitos comentários legais Eu fiquei muito feliz mesmo com o feedback de vocês E com a opinião de vocês, com os comentários Eu fiquei um tanto quanto nervosa antes de liberar Porque eu ia falar pela primeira vez sobre assuntos que eu nunca tinha falado antes E vocês, enfim, deram um feedback muito incrível E eu senti que vocês queriam saber um pouco mais de mim Algumas pessoas pediram pra eu contar a história da minha mãe E assim, tem várias formas de contar partes da minha história Eu posso contar a história da minha vida, eu posso contar a história de como eu comecei na internet Nesse vídeo eu quero resumir um pouco de cada uma dessas fases E se vocês quiserem um vídeo detalhado sobre cada uma delas É só me comentar aqui embaixo Então, pra começar Olá, eu sou a Ana Eu tenho 20 anos Nasci no dia 20... Nossa, por que eu esqueci o dado? Nasci no dia 20 de março de 2000 Em Praia Grande, São Paulo Sou filha única de Jeová e Lisandra É um casal que sempre se amam muito E que sempre me amam muito também Minha mãe era gaúcha e meu pai é baiano E ambos vêm de realidades muito humildes Eu acho que apesar de eu não ter tido uma infância humilde como a deles De passar algumas necessidades e tal Ainda assim, eu aprendi muito com os relatos que eu sempre cresci ouvindo Minha mãe me contava que pra ir pro colégio Ela tinha que caminhar tipo 5km num frio gigantesco No Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul Onde minha avó ainda mora E alguns tios também Alguns outros meus tios moram em Porto Alegre Mas eu tenho família no Sul E meu pai, por outro lado Já é de outro extremo, do Nordeste, da Bahia De uma cidade no interiorzinho da Bahia Chamada Piripá Não sei se alguém aqui vai conhecer, mas meu pai é de lá Sempre me criaram com muito amor, muito carinho Me ensinando todos esses valores incríveis que eu tenho hoje Que eu carrego hoje Meu pai também desde cedo teve que ajudar a cuidar dos irmãos Porque ele é um dos mais velhos Então antigamente os pais tinham bastantes filhos, né Então tipo, minha avó materna teve 11 filhos Minha avó paterna teve 5 filhos Eu acho que são 5 Então, cara Eram bastante irmãos pra cuidar Pra ajudar em casa Imagina Crianças que já tinham responsabilidades Dentro da própria casa Então Eu aprendi muito com os meus pais Assim, toda a minha infância Foi de muito aprendizado De ouvir essas histórias E de admirar cada vez mais cada um deles E a minha infância foi bem diferente da deles Porque eles sempre lutaram pra me dar tudo que eles podiam dar E até mesmo as vezes quando não podiam Faziam o impossível Eu sempre tinha festinhas de aniversário Eu lembro de algumas específicas Tipo, todas eram bem temáticas Assim Eu não sei se eu vou ter foto disso agora pra colocar Mas eu lembro que eu tive um aniversário da Hannah Montana Que eu amava Rebelde E sempre rolavam umas surpresas Assim, eu acho que talvez tenha sido daí Que eu tenha aprendido a gostar tanto de surpresas Eu lembro que um dia Eu tava na casa da minha Da minha tia Vanessa E eu lembro que Mano, faz muito tempo isso Eu não lembro qual aniversário foi Eu sei que ela começou a me arrumar Me maquiar e tal Eu tava me maquiando Criancinha, pirrada Aquelas maquiagens de criança E eu cheguei em casa E tava todo mundo Abri a porta do apartamento Tinha tipo todo mundo que a gente conhecia Tinha amiga minha Tinha gente que morava no prédio Que a gente morava Tinha minha família E uma coisa que acho que é importante citar É a minha mãe Era que ela adora Nesse prédio que a gente morava E ela também trabalhava de tarde E até a noite No setor têxtil de um mercado Então minha mãe também sempre foi essa pessoa Que teve jornada dupla Eu acho que um pouco dessa minha Veia de trabalhar muito Vem dela Porque eu sempre tenho essa recordação De que minha mãe trabalhou muito na vida Tipo, ela trabalhava de manhã No prédio Lavando Tirando lixo Fazendo isso e aquilo E durante a tarde ela ia pro trabalho Tipo E era em cidades diferentes Tipo Pra quem conhece o litoral de São Paulo Já foi pra praia E tal No final de ano Sabe que tem praia grande São Vicente, Santos E essas são cidades diferentes Elas não são necessariamente Tão afastadas umas das outras Tipo São Paulo, capital E Campinas Tipo, duas horas Você consegue chegar Tipo Em meia horinha de carro E tal Tipo São cidades diferentes Mas ainda assim Não são tão distantes Umas das outras E ela trabalhava em outra cidade Então Eu trabalhava em São Vicente E chegava tipo Meia noite em casa Procurando no dia seguinte Cedo Pra trabalhar de novo E meu pai também trabalhava De guarda noturno Num prédio E depois de um tempo Meu pai teve que se aposentar Por algumas razões de saúde E minha mãe então Passou a trabalhar Assim Full time E eu tenho essas recordações Assim De eles sempre Vizelarem muito por mim Eu tenho muitas memórias Tipo De festinha de aniversário Que eu tive Eu lembro que Um dos aniversários A gente não fez festinha Eu acho que a gente não fez Mas eles me levaram No shopping Pra brincar Naqueles parquinhos Que tinham em shopping Lembro de coisas Muito aleatórias Tipo Eu andando de bicicleta Na calçada Enquanto eles Limpavam o prédio De manhã Ou Meu pai comprou Niacute Pra mim Na frente do prédio Que passava aqueles carrinhos Vindo niacute Que é dessa época Não sei se tudo mundo Viu dessa época Mas pelo menos Lá na nossa cidade Vendia iacute Eu lembro que quando criança Era muito criativa Assim Fui muito criativa E eu lembro que Dentro de casa Assim Uma vez eu fiz Eu peguei Várias folhas sulfites E dobrei assim Sabe Tipo Coloquei uma em cima da outra E dobrei Como se fosse fazer um livro Eu grampiei assim Na dobra Comecei a desenhar O Fines e o Ferb Na capa E falar que aquilo ali Era O meu livrinho Do Fines e o Ferb E começar a escrever Várias histórias Tipo Não só as que já passavam Na série Mas inventar histórias Que sei lá O Fines e o Ferb Viveriam E eu também lembro que Uma vez eu fiz a mesma coisa Com várias folhas sulfites E fui recortando matérias Fotos de revistas E colando Como se eu fosse Criar minha própria revista Sabe Então assim Fui muito assim Muito criativa E muito A pegar a tecnologia Também Tipo Eu lembro que Quando criança Eu já manjava muito Dos programas de computador Assim Eu ficava horas A gente tinha um computador Bem basiquinho E os XP Assim Lá no comecinho de tudo Mas já tinha tipo Pant E tal E eu descobri o rabo Ou rabu Enfim Comecei a jogar E quando dava um pepino Eu que sabia resolver os pepinos E eu tipo assim Com 5 anos de idade Não acho que não Também nem tanto Vários 7, 8 anos de idade Eu já manjava de vários programas Ao mesmo tempo Também sempre quis muito Ser uma criança mais independente Eu lembro que uma vez Uma tia minha Que mora no Porto Alegre Tia Ivânia E foi junto com a Sheila Eu não lembro se nessa viagem A tia Ivânia Tava junto Mas eu lembro desse episódio específico Que a Sheila Que era a minha Que é a minha prima Que já é um pouco mais velha Que na época Era um pouco mais velha Tipo Eu devia ter uns 9 anos E ela devia ter uns Não sei Uns 16 17 Eu não sei quantos anos A Sheila mais velha do que eu Mas eu lembro que ele Que ela ia sair De noite Assim Pra ir numa feirinha Que tinha na praia E tal E se eu não me engano Ela tinha conhecido o rapazinho Na Durante o dia Na praia E eu queria muito Ir junto Eu fazia altos escândalos E eu tipo Mas eu quero ir junto E eu não entendia Que não era pra mim ainda Que eu ia ser um Um baita do encosto Se eu fosse Mas eu sempre quis ser adulta Tipo Eu quero sair à noite Eu quero ir para este lugar E tal Mas também sempre fui muito criança Outra coisa que eu acabei de lembrar Gente Esse vídeo não tem roteiro Eu tô só falando Um monte de coisa mesmo Outra coisa que Que eu acabei lembrando agora Foi que Às vezes eu transformava O quarto lá de casa Numa loja Então eu abri as portas Do guarda-roupa E aí obviamente Tinham várias roupas penduradas Abri aquela porta Do guarda-roupa Do meio Que você puxava E tinha uma gradinha De colocar calça Ali eu fingi Já que era uma loja E eu sempre fui filha única Então eu não tinha Tipo Meu irmão Uma companhia Para brincar comigo E eu não recebi E eu não recebi muitas amigas Em casa Tipo Não foi nada Mas eu acho que na época A cultura era um pouco diferente Não tinha esse negócio De você ficar indo na casa Todo mundo o tempo todo E eu lembro que Eu mesma Brincava comigo mesma Então tipo assim Eu fazia essa loja Daí eu montava tudo Saía do quarto E entrava de novo Como se eu fosse A compradora Daí eu tava de um lado Comprando Daí depois eu ia pro outro E fingia que era vendedora E assim eu ficava Brincando Me divertindo Outras vezes Eu pegava E distribuía Vários itens pela casa Tipo Coisas de cabelo Roupa Enfim Tudo que eu podia Eu pegava um cesto De roupa suja Que ficava no banheiro Dava um jeito De prender uma boneca Porque era minha filha E fazia como se fosse Aqueles carrinhos De mercado Que existia um banquinho Para colocar neném E ficava arrastando Meu Deus do céu Gente Como meus pais não aguentavam Ficava arrastando Pela casa Pelo chão Como se fosse um carrinho E colocando as coisas dentro E depois eu fingia Que eu era a pessoa Que tava comprando A pessoa que tava passando As compras E assim Fui muito assim E aí ao longo do tempo Eu fui crescendo Claro Foi aí com os oito anos Que eu comecei a aprender Inglês Com high school music Ouvindo música Falei um pouco sobre isso No vídeo de perguntas também Como eu era filha única Até então Meus pais já sentiam Que eu queria muito Também mãozinha Mãozinha E tal E aí Em certo momento Minha mãe engravidou Isso foi quando eu tinha Uns nove pra dez anos Eu não lembro agora Quando foi exatamente Ou eu tinha dez já Mas não lembro Eu sei que Minha mãe engravidou Nessa época Em 2010 E depois de alguns meses Essa gravidez Foi considerada Um tanto quanto de risco Eu não lembro agora O motivo Eu era muito criança Pra entender E depois de grande Também Eu não fui a pessoa Que foi muito atrás As informações E tal Porque eu acho Que ela é uma coisa Que realmente Só vai me machucar mais Mas acabou Que ela teve Algumas complicações E ela acabou falecendo Então no dia 27 de julho De 2010 Eu não falo muito Sobre o assunto E eu não tenho Problemas de falar Assim Eu poderia contar Aqui a história Inteira Porque eu já contei Essa história Várias vezes Pra várias pessoas Eu lembro que Uma vez no colégio Quando eu tinha Uns quantos anos Eu tinha uns 12 13 anos Eu lembro que Numa manhã Assim Numa aula Meio vaga E eu comecei A contar Essa história Pra uns amigos Meus Eu lembro que A gente estava No cantinho Assim No fundo E os meus amigos Estavam E eu comecei A contar Essa história Tinha tipo Umas 10 pessoas Ao meu redor Assim 10 colegas De classe E todo mundo Começou a chorar Tipo É uma história Um pouco Tanto Assim Que realmente Cativa Mas resumidamente Algumas complicações Levaram isso A acontecer Isso aconteceu Dentro da nossa casa Era uma terça-feira Um dia de terça-feira A gente tinha acabado De almoçar Eu e ela Ela estava de repouso Já em casa Não trabalhando mais Nessa época Ela não trabalhava mais No mercado Assim No restaurante Do meu tio E nós estávamos lá Eu lembro que A última recordação Que eu tenho Foi que a gente Almoçou junto Meu pai fazer o almoço Nessa época já Porque ela estava De repouso Enfim E depois A gente se abraçou E começou a assistir Ana Montana Que era uma série Que a gente chamava Assistir junto E aí quando eu acordei Foi com os gritos Do meu pai Tanto quanto Desesperados Assim Quer dizer Muito desesperados Porque Ele encontrou a minha mãe Assim Sentadinha no chão Do banheiro E tal Foi uma coisa muito louca Porque eu acordei Assim muito assustada E fui direto pro banheiro Entender o que estava acontecendo E eu comecei a gritar E ele começou a gritar E ele falou Pede por ajuda Pede por ajuda E eu Sabe Do jeito que eu estava Eu desci Comecei a Bater em todas as portas Que tinham No prédio Todo mundo que eu sabia Que tinha carro Porque a gente nunca teve carro A gente não tem até hoje Pedindo por ajuda Assim tipo desesperada Batendo mesmo na porta Batendo Quando tocando campainha Acho que ninguém entendeu Porra nenhuma O que estava acontecendo Mas eu queria ajuda Queria que alguém Que tivesse um carro Pudesse levar A gente para um hospital Alguma coisa do tipo E essas pessoas do prédio Por mais que a gente Tenha chamado uma ambulância Depois meio que Não serviu muito Meio que De muita coisa Ter feito tudo isso Porque a gente acabou Chamando uma ambulância mesmo Que era o correto Eu poderia ter feito isso A princípio Mas eu era uma criança de 10 anos Eu não estava entendendo nada Na realidade eu estava Tinha completa noção Que estava acontecendo Mas eu não pensei Tipo Ai vou chamar uma ambulância Eu pensei Eu vou chamar ajuda Independente de quem seja E aí Eu lembro que Existiram nessa história Com umas pessoas Muito importantes Que moravam no prédio Que ajudaram a gente Uma delas foi A Carol e a Silvia E a Carol era minha amiga É minha amiga até hoje Mas na época A gente era muito amiga Porque ela morava No mesmo andar que eu E eu vivia na casa dela Carol Sabrina Enfim São minhas amigas de infância mesmo Ali desde o comecei Na minha vida mesmo A gente brincava Corria Ia correr na padaria Escondido Comprar sorvete Voltava E a padaria Era tipo Na esquina de casa Mas a gente não podia Não tinha atualização A gente ia escondida E eu lembro que Logo quando tudo aconteceu Tal Que a ambulância chegou Eu fiquei no prédio Eu não fui pro hospital junto E aí Eu lembro De ver a visão Assim Da ambulância lá embaixo Tá Meu pai descalço E Entrando na ambulância E desesperado E minha mãe na maca Enfim E Eu fiquei um tempinho Na casa da Carol Essa visão que eu tive Foi da sacada dela A gente não tinha sacada Mas a Carol tinha E aí Depois de um tempo Eu fui pra casa da Silvana Eu não tenho notícias da Silvana Acho que tinha a Silvana Tinha a Suelen também Que é a filha dela Eu não tenho notícias delas Mas foram pessoas Muito importantes Assim Que tipo Eu lembro De passar vários momentos E nesse dia em específico Ela mentiu pra mim Mas eu entendo Que nem foi porque Eu era uma criança Eu não sabia muito bem Como lidar com a situação Porque eu acho que Mesmo já sabendo Da notícia final Que era que eu tinha perdido Minha mãe Ela disse que tava tudo bem Que ela tinha acordado Que ela tava viva Que ela tinha dito Pra eu ficar calma E eu entendo hoje Que a intenção dela Era tipo Me tranquilizar Tipo Não, sua mãe tá bem E tal Eu não sei se ela tinha notícia Afinal Ou não Mas eu acredito Que tinha sim Porque por que ela Chegaria em mim do nada Sem que tenha notícia nenhuma E diria que minha mãe Tava acordado E que tinha Me mandado ficar calma Sabe Eu acho que ela realmente sabia E queria me tranquilizar Porém Eu tinha muitas dúvidas Eu lembro que nesse momento Que ela falou isso Eu tava no MSN Porque era uma época bem retrô Com as minhas amigas E eu disse assim Cara, a Silvana falou Que ela acordou e tal Mas eu não tô acreditando Porque eu lembro que eu Cheguei perto da minha mãe Antes de tudo, né E eu não sentia Bati muito cardíaco Eu já meio que tinha Realmente entendido O que tinha acontecido Eu morava no quinto andar E a segunda ou no terceiro Quando eu subi pro apartamento Toda a minha família Tava lá Basicamente Meus tios Minha madrinha Meu padrinho Que também é meu tio, né Vários amigos da família Eu não lembro agora Se a Letícia Tava lá Mas a Letícia Também foi uma pessoa Importantíssima Na minha infância A Letícia Tá comentando A minha foto Esse vídeo Tô até que responder Ela Porque eu acho Que eu li o comentário Fiquei te respondendo E não respondi Mas a Letícia Ela foi simplesmente Incrível Se um dia você ver Esse vídeo Sabe que eu te amo muito Que eu tenho muito carinho Por você E aí isso aconteceu Eu lembro que a Jo Que também era uma amiga da família Que é até hoje, né Mas na época também Era muito próxima da minha mãe Me deu a notícia E logo em seguida Meu pai chegou Lembro de olhar Nos pés dele E pedir minha mãe de volta E tal Porém Apesar de ter sido muito triste Foi claro pra mim Em muitos momentos Hoje eu lembro Assim Tipo Hoje em dia O que eu tenho São momentos de fraqueza De lembrar de algumas coisas E chorar Mas, obviamente Depois de praticamente Dez anos, né Faltam alguns dias Faltam dez dias Pra fazer dez anos O que é muito louco Porque, né Dez anos é muito tempo O que eu consigo enxergar Assim, em mim É que eu Eu lidei muito bem Com a situação Acredito que muitas pessoas Esperavam, assim Não esperavam Mas imaginavam Que talvez eu pudesse Me perder um pouco, sabe Tipo Tô com uma coberta aqui Porque tá frio Sei lá Por ter passado por isso Tão nova E, obviamente É uma situação Que te desestabiliza De tudo Mas eu Lembro de lidar Muito bem com a situação Não por não sentir saudades Ou por não ligar Mas simplesmente Porque eu entendia Que era um ciclo da vida E que, principalmente Acima de tudo Onde estiver que ela esteja E estivesse naquele momento Tudo que ela queria Era me ver bem Sabe Tipo E me ver feliz E me ver crescer E eu sei que parece ser Um pouco ilusório Pra uma criança De dez anos de idade Mas minha mentalidade Era essa mesma Sabe Tipo assim De que vai ficar tudo bem O que aconteceu E que, né Tipo Deixa eu lutar Pra fazer ela Ter orgulho de mim E tudo mais Então Isso foi o que me preencheu Que me deu força Imaginar que, enfim Ela queria me ver bem Onde quer que ela estivesse Com tudo isso Eu tinha dez anos de idade E aí eu fui crescendo, né Eu e meu pai A gente se mudou Do apartamento Que a gente morava Porque tudo tinha acontecido ali Então era, né Muito pesado pra gente Continuar ali A gente foi morar na casa No quintal De uma tia nossa Esse quintal Tinha a casa da minha tia Tinha uma outra casa Que era de uma outra tia Mas essa minha outra tia Nem ficava naquela casa Porque ela trabalhava Na outra cidade Ela trabalha como Eu não sei exatamente o que ela faz Ela cuida de idosos e tal Não sei o nome, assim Tia Jane Que me ajudou muito Que foi muito presente Ainda mais em uma outra época Da minha vida Que vem um pouco mais pra frente A gente ficou lá por um tempo Assim Depois a gente se mudou Pra outra casa e tal Mas foi nessa época Com meus doze anos Mais ou menos Que eu conheci Os meus melhores amigos E que eu fui para o ensino fundamental E que eu comecei a realmente Estudar assim Né De verdade Porque até então A gente estuda o que? Aquela coisa Marromena Aprende a ler e escrever Que é importante Claro Mas a gente não aprende Assim Coisas de matérias realmente Em dois mil e doze Eu comecei então O ensino fundamental dois Numa escola chamada São Francisco de Assis Pra quem for da Praia Grande Vai conhecer E talvez tenha alguém aqui Que me conheça dessa época também Então Tudo bom Anos atrás Pouca beleza Hoje a novinha da princesa E foi uma época em que Assim Tipo Conheci os meus melhores amigos Entendeu? Ariel, Mariana, Maiara Todos vieram dali Também tem a Jade Que eu gosto muito da Jade Mas a gente não é a melhor amiga Por isso que eu não sei Tal das melhores amigas Mas a gente é a amiga A gente conversa E eu te adoro Jade Se um dia você tiver paciência De assistir esse vídeo Que eu coloco aqui E a gente Saiba que você também ganha lembrado E vi muitas coisas legais Nesse colégio Eu fiquei durante Quatro anos lá E durante três anos A escola deixou a turma junta Que era eu A Mariana O Ariel A Maiara E a Jade Esse era o grupinho Assim meio que principal E a gente fazia Uma zorra Uma algazarra A gente conversava O tempo todo A gente tipo assim Levava muita atenção E durante três anos Eles atoraram isso da gente Eles viram que a gente criou um complô E atoraram E aí no terceiro Era o sexto E Sétimo E E o oitavo E Quando era pra gente ser o nono E Eles foram lá e separaram a gente Eu acho engraçado Jade e Ariel ficaram juntos Se eu não me engano Mas a Mariana foi pro nono C Eu fui pro nono A E a Maiara pro nono D Então assim Foi uma alga Foi uma peregrinação Foi uma romaria Como dizia Max Patterson Esse nono ano Eu me neguei muito No começo eu fiquei muito puta Mas o nono A Me trouxe também Várias pessoas incríveis Então me trouxe a Débora A Sarah Que hoje em dia também Eu acho que elas estão Próximas delas Como eu era antes Mas meu carinho por elas Continua igual É uma duplinha Gêmeas maravilhosas Também me trouxe o Márcio Que virou um grande amigo Da minha vida Na mesma época Eu também tinha O Orlando Tinha Quem mais? Gente, tinha mais Tinha a Ruth A Nicole Eu não vou ficar Continuando citando o nome aqui Porque eu vou esquecer alguém Mas tinham várias pessoas Legais no nono A também E eu lembro que foi uma época Que eu estudei muito Conheci Ah, uma coisa que eu sempre tive Muito carinho Foram pelos meus professores Gente, assim Eu tenho uma lista Professor Elcio Professor Esqueci o nome dele agora Hélio A professora Melissa Que é do meu maternal Gente, eu não sei Onde estão essas pessoas Eu não faço ideia De onde as pessoas estão hoje De como elas estão hoje Meu Deus do céu É muito louco pra mim Porque são pessoas que fazem parte Da nossa vida por anos Sabe? Às vezes E a gente depois pode contato E eu aprendi muito Com muitos deles Assim Eu sempre tento aprender Com os professores Mais do que eu aprendo Só de matéria Sabe? Tava naquela coisa Eu usava o cabelo muito preso Eu não me sentia bonita Com 14 anos Mesmo que você seja uma criança Você começa a passar Pelos complexos De que os meninos Têm que te achar bonita Entendeu? De que você parecia atraente Eu lembro que ainda Tinha um Vitor Que eu era apaixonada Nesse Vitor Esse Vitor me esculhambou Mas eu vou acertar ele aqui Só pode dizer assim Ó Superei E eu lembro que Ele tinha um cabelinho Assim Just a Bieber Aquele de tigela Que você fazia assim Sabe? Que era febre em 2012 Sei lá E ele era do ano do ano Tipo assim Ele era mais velho Que eu era do sexto Então tipo Tinha uns três anos de diferença E eu enchi os dados Desse menino Talvez ele tenha me esculhambado Mas não precisava Porque na época Eu fiquei traumatizada Hoje eu não tô nem aí Mas na época Eu fiquei traumatizada Eu lembro que em 2013 Eu fui pro show do primeiro Meu primeiro show do Justin Bieber Em 2013 Na Believe Itur E essa é uma história Muito linda também Que eu vou até contar nesse vídeo Porque como esse vídeo Tá ficando quilométrico Já vocês quilômen Eu lembro que Como eu disse A gente nunca teve muita grana E né Meu pai Ele é aposentado Então pensa que a grana Que ele tem Que ele sempre teve Foi de aposentadoria Então ele tinha que pagar A conta Pagar aluguel Pagar mercado Com a grana da aposentadoria Que ele tinha Sabe E também com uma parte Da pensão Que eu recebia Então Imagina Imagina Né Mas meu pai nunca deixou Faltar nada Graças a Deus Sempre fez possível Impossível Pra fazer dar certo E eu lembro que Como a gente não tinha Muita grana Era muito difícil Assim Pra meu pai Poder me dizer Se eu ia dar certo Ou não Ir no show Eu era muito Eu era muito foda Do just Na época E eu queria muito Nesse show Todas as minhas amigas Iam E elas Inclusive Algumas delas Algumas delas Tinham acesso A pré-venda Que era uma coisa Muito importante Porque a pré-venda Dava mais desconto E meio que te garantia Que você ia ter O ingresso do show E aí eu lembro Que eu não tinha Esse acesso A pré-venda Porque pra ter Você precisava ter Um cadastro No site Da Biber Fever Que era internacional E era uma assinatura Então você tinha que pagar Pra ter aquele acesso E tal E eu não tinha E nem conhecia ninguém Dá pra comprar Quatro ingressos Por CPF Por conta, né Então normalmente As pessoas dividiam E aí eu lembro Que eu não conhecia Ninguém que podia dividir Mas algumas das minhas amigas Conheciam pessoas E eu fiquei Meio que assim De fora Não porque elas deixaram Mas porque realmente Não conhecia ninguém E aí eu lembro Que meu pai falou Assim Ah, então não sei se vai dar Tal Pra comprar E etc E eu não Pai, tudo bem Se não der dessa vez Terão outros shows Está tudo certo E tal Só que por dentro Eu chorando E aí eu lembro Que teve um dia Tinha acabado de sair do banho Totalmente despretensiosa Mandei acho que Uma mensagem pra minha amiga Um áudio Dizendo Ah, tipo Não sei se vai dar pra eu ir E tal Estou chegando perto da data Das compras dos ingressos Comecei a fazer o miojo Antes que eu coloquei o miojo no fogo Eu fui ver meu computador, né Tinha um fã clube no Twitter e tal Abriu o Twitter E eu vi Que tava A timeline toda Gritando em caps lock E eu, meu Deus Só Ai, abre a minha Eles lançaram outro Ah, não Nisso Minhas amigas já tinham Comprado na pré-venda É isso mesmo Eles abriram outro lot Da pré-venda Tal Corre, corre, corre E eu comecei a gritar Desesperada Eu Pai, pai Abriram outra pré-venda E nisso Eu comecei a digitar Muito rápido Muito rápido Muito rápido Pedindo código pra alguém Falando Cara, por favor Se alguém tiver um código Por favor Por favor Me manda Me manda E uma Letícia Que eu não me lembro agora O nome dela Completa Mas O nome dela Letícia Ela me enviou na DM Esse código E eu falei Pai, eu consegui um código Pai, eu consegui o código Tá, tipo 300 reais Porque o ingresso Ia ser, tipo Um pouco mais de 300 Porque eu ia comprar Meia entrada Mas comprando normalmente Na venda geral Ia ser um pouco mais de 300 E eu Pai, pai Tá, com desconto Com desconto E a minha mãe pegou Correndo o cartão dele Assim Sabe Ele claramente Não podia Talvez Sabe Tipo Mano Eram 300 e tantos reais No limite do cartão dele Uma coisa que Talvez ele Fosse precisar Pra fazer alguma coisa E ele me deu o cartão Assim E comprou Sabe Então Essa é uma recordação Que eu tenho muito forte Porque tipo Era uma coisa Tão inútil Sabe Tipo Pra ele Assim Sabe Tipo Ele podia simplesmente Não ter comprado Dito tipo Ai Não precisa Tal É só um show Sabe Tipo Pra ele Não tinha nenhum valor Emocional Mas eu lembro Que eu consegui fazer a compra E que ele Me olhou Sozinho Me apressou A gente Apressou junto E ele viu Quanto aquilo significava Pra mim E me fez feliz Então tipo Eu lembro muito bem Desse dia Assim E eu lembro Que foi uma memória Muito especial Uma coisa que eu tenho Uma recordação Muito especial Que eu tenho Com meu pai Assim Porque tipo Claramente Não era A maior das situações Assim A gente não tinha Grana Pra comprar Mas ele fez Isso por mim Então Pra mim Isso é tipo Muito marcante Assim Na minha vida Enfim Foi pro show Foi maravilhoso O dia que eu saí do palco Antes de cantar Vem Nesse show Mas depois Em 2017 Quando eu fui de novo Ele cantou Compensou a meta Que ele fez E aí em 2014 Foi assim O ano Aconteceram muitas coisas Inclusive Quando eu criei Meu primeiro blog Na realidade Meu primeiro e único blog E meu canal no YouTube Esse canal Que vocês conhecem Hoje Ele nasceu em 2014 Mas ele nunca foi Muito bem cuidado E investido Tanto quanto agora Mas enfim E em 2014 Também meu pai Conheceu a Eva Conheceu não Reencontrou a Eva Porque eles eram Amigos de infância E aí ele encontrou a Eva Eles estão namorando juntos Até hoje Morando juntos E tal E eu não conhecia a Eva Mas a Eva me fez muito bem Nossa Ela é incrível E ela me ensinou muita coisa Ela é uma pessoa muito forte Uma mulher muito forte Já passou por muita situação complicada Eu já falei isso pra ela algumas vezes Mas eu a admiro demais Assim Porque ela realmente é muito forte E claro que não vou ficar Entrando em méritos aqui Porque a vida dela não é pessoal Mas ela também Trouxe muito Dessa juventude Ela trabalhou com jovens Durante bons anos da vida dela Então ela veio ensinando muita coisa E abrindo muitas portas E mudando mentalidades E tal Então foi muito importante Até pra eu ver meu pai Com alguém Afinal perder minha mãe Realmente foi muito difícil Mas A gente tinha que seguir em frente Em algum momento E continuar na sua vida Então foi muito importante mesmo 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 Em 2014 também Eu criei o blog E o canal E tudo começou Porque enfim Eu descobri outros canais No YouTube E eu falei assim Ah quero fazer meu também Um dos primeiros que eu assisti Foi da Laura Groman E é muito louco Porque hoje em dia A Laura me segue no Instagram E a gente conversa de vez em quando Por dentro A gente não é amiga Claro Cara Eu lembro que ela foi uma das primeiras pessoas Que eu assisti na internet Sabe E hoje ela tá me seguindo Então tipo assim O mundo não gira Ele capota E foi em 2014 também Em 2015 Ali que eu comecei a trabalhar Com design e edição de vídeo também Afinal de contas Eu tinha que editar meus vídeos do canal E eu gostava de ter um blog bonitinho E como eu não tinha grana pra pagar ninguém Eu comecei a fazer eu mesma Então eu editava no Movie Maker Como eu sempre falo Todo mundo começa humilde Todo mundo começa do zero Editava no Movie Maker Aquela edição assim Bem basiquinha E eu lembro que eu comecei Também a fazer o topo do meu blog Assim Ganhar o topo do blog Sabe E as pessoas começaram a ver Tipo Na blogosfera Que era como a gente chamava De atmosfera de blogs Antes A gente fazia uns contatos Então a ideia era Tipo assim A gente tinha no blog Das meninas Que a gente acompanhava E aí deixava um comentário Colocava embaixo O link do nosso blog As meninas vinham Comentavam Nossos posts também E nessas trocas e tal Eu comecei a conhecer Várias meninas Que trabalhavam com o blog também Elas começaram a ver o meu Perguntar Ai quem foi que fez o seu blog Daí eu falava que era eu mesma E elas perguntavam Quanto que eu cobrava Pra fazer pra elas E tal E a princípio Eu só fazia os topinhos Tipo a arte do topo do blog Por 20 reais Porque eu não tinha noção nenhuma De quanto Gente eu tinha 15 anos Depois de um tempo Eu fui estudando um pouco mais De HTML E aprendendo a trocar Várias partes do layout Comecei a vender layouts Completos Por 300 reais Sabe Conforme o tempo foi passando O auge disso Foi em 2015 2016 Eu lembro que tipo assim Eu virei uma pequena referência Numa pequena parte da blogosfera ali E fazia esses blogs Para as pessoas E eu amava Assim porque eu era muito nova E comecei já A ganhar uma grana Que me ajudava tipo A comprar maquiagem Que eu sempre gostei A comprar roupa A comprar coisas Que eu queria comprar Mas como eu disse A gente não tinha grana Para ficar gastando Em mil coisas Meu pai me dava uma grana Assim por mês Quando ele podia Mas assim Depois de um tempo Eu comecei a Conseguir comprar minhas coisas E aí começou esse negócio Da minha vida empreendedora E aí começou esse negócio Da independência De eu querer Trabalhar cada vez mais Ter minha grana E fazer as minhas coisas Independentemente Desde muito novinha Ah, uma coisa que eu não contei Foi que quando eu era criança Eu e minhas amigas A Sabrina A Carol Enfim A gente uma vez Fez pulseirinhas de miçanga Para vender por um real Na frente do prédio Que a gente morava Porque eu e a Carol A gente morava num prédio E a Sabrina No prédio do lado E a gente fazia isso E aí uma vez Debocharam da gente Uma mulher passou Hoje e falou assim Moça, comprei aqui Uma pulseira da gente Aí ela falou assim Desculpa, eu só uso prata Se fosse hoje Eu tinha mandado ela Enfiar no Ela que vai pra merda Com a prata dela Que ela não comprou Uma pulseirinha de miçanga Tudo bom, mulher? Eu não te estou Hoje estou aqui maravilhosa Com as minhas donas finas Dá licença E aí foi isso Eu fui crescendo assim Fui fazendo assim Fui aprendendo Sempre muito sozinha Um canal que muito me ajudou A aprender a edição de vídeo Foi o canal do Brainstorm Tutoriais Ou Tutorials Do Matheus O Matheus é perfeito Sério, eu sempre indico Esse canal pra todo mundo Ele tem cursos De editores de vídeo mesmo De programas Pra você aprender programas Mas se você quiser aprender Como editar Não só programas Espera um pouquinho Logo logo Eu vou lançar o meu Mas o Matheus também É incrível E em 2016 Que foi o ano Que eu disse Que eu estava trabalhando Muito com isso Foi quando eu fiz Pela primeira vez Sextas de café da manhã Então eu vendi Essa sexta de café da manhã Nos dias dos namorados Dia das mães Foi a primeira vez Que eu levei um calote Na minha vida Porque eu fiz Uma sexta de desamorados E aí a menina falou assim Ai tipo Eu vou levar o dinheiro Dia tal Enquanto isso Ela deixou Eu juro pra vocês Da sexta Como garantia De quem ia voltar Pra buscar e pagar a sexta Nunca mais Que essa bicha Volta pra pagar a sexta Nunca mais Que ela voltou Aí eu mandei uma mensagem Ela me bloqueou Nas redes sociais Deu calote Pegou a minha sexta A sexta O saco da sexta Os itens da sexta E falou que valia Só o da McLunt E da Mary Kay Comecei a vender Foi um sucesso Assim Principalmente dia das mães Muitas encomendas Entreguei tipo Na cidade inteira E era tipo assim Era bem feitinho Mas não era muito Estravalhante não Era simples Tipo era uma coisa Que enfim Era uma Menina de 16 anos Fazendo Mas eu lembro Que eu ralava Nessa época E eu pulei uma parte Muito importante Da história Que foi em 2015 Quando eu ganhei Uma bolsa 100% integral Numa escola particular Da Praia Grande Que era o Vila Verde Que é o Vila Verde E nossa Gente Como é que eu esqueci Essa parte Eu fui pra sexta Comecei a me empolgar demais Cara Ganhei uma bolsa 100% Num colégio particular E no começo de 2015 E aí eu fico assim Não vou porque Os meus amigos Não vão estar lá Meus amigos Tudo vão pra estadual Eu vou pra estadual Mas Essa escola Era nova na região Tinham acabado De inaugurar E por isso Eu acho que eles foram Fazendo uma seleção Nas escolas públicas Porque eu sempre Estudei escola pública Minha vida inteira E aí Acho que eles foram Fazendo uma seleção De melhores alunos Tal Nesses colégios E eu sempre fui Uma pessoa Que tive muito Boas notas E tal E isso mudou Um pouco Em 2016 Eu já ia passar Partes Antes de comprar Essa Mas tudo bom E aí Eles ligaram Pro meu pai Meu pai Tava em São Paulo Na casa da Eva Porque a Eva Morava aqui Aqui em São Paulo E ela mora aqui Até hoje Quer dizer Ela mora aqui hoje Quando meu pai Reencontrou ela Ela morava aqui E a gente morava lá Daí em 2016 Ela se mudou pra lá E aí agora em 2020 Eles voltaram pra casa Agora meu pai voltou Entendeu E aí Eu fui pra esse colégio Não conhecia Ninguém Que estudasse nesse colégio Não tinha uma alma Que eu reconhecesse Nem de longe Assim Não tinha nem uma pessoa Nossa Eu já vi essa pessoa Nunca Não tinha E era um colégio Muito diferente Eu não tava nem Um pouco acostumada Com o sistema De ensino deles Obviamente Era muito mais puxado Muito mais treta E eu sofri um pouco No começo Porque enfim Mas a menina Começando a me estranhar Hoje a gente é amiga Olha só que engraçado Depois de A menina que o mais Tive estranheza A princípio Uma das né Foi a Mariana Ih gente Eu acho Que o mundo não gira Ali com a porta Porque é engraçado Porque no começo Eu e Mariana A gente não se dava muito bem E aí depois de Um ano Não Depois de dois anos Eu tava praticamente Morando na casa de Mariana Que eu só dormia lá Tipo assim Gente Juro Meio ano Meio ano de dia Assim sabe Se você contasse Um ano inteiro Em pelo menos Uns 150 dias do ano Eu passei na casa da Mariana Em 2017 Porque a gente ficou muito amiga Eu tenho um carinho muito grande Por ela até hoje Mas enfim No começo foi bem complicado Porque tinha umas meninas Com uma realidade bem diferente Da minha Me estranhava um pouco Algumas saíram do colégio depois Outras mudaram a mentalidade Enfim A gente vai Amadurecendo né Que chama E aí chegando em 2016 Foi um ano também Muito bom em alguns sentidos Muito ruim em outros Porque como eu disse Fui fazer umas cestas E tal E tava trabalhando Com esse negócio de design E tudo mais Porém Eu também tive uma fase Muito rebelde em 2016 Uma coisa que eu contando Ninguém acredita Mas houve essa fase Bem rebelde em 2016 Que foi quando eu falei assim Eu quero viver Eu sou nova Eu sou jovem Eu quero viver Eu quero ser livre Eu quero fazer as coisas Eu quero, meu Deus Beijo na boca E beber E ir para festas E ser independente Ser incrível E eu vou dominar o mundo Who on the war girls? E aí acabou que nessa época Eu saia várias vezes escondida Vai pai Todos vão estar assistindo esses vídeos Mas eu saia algumas vezes escondida sim Agora já passou Não tem mais o que fazer Pra bater agora não vai Em umas festinhas E rolava Né Assim Nunca fiz nada demais Nas festinhas Mas eu gostava de estar nas festinhas Tipo Gostava de estar lá Falar que eu dei close na festa Falar que foi na festa De falar que tal Fui Gostava de fazer isso Gente, criança Hoje eu penso Ai, meu irmão pirralha Mas Fiz isso E aí como se não bastasse Eu falei Vou dar uma festa E aí eu falei Que ia dar minha própria festa Minha festa deu muito errado Não vou estar nesses métodos aqui Porque é uma longa história Mas deu tudo errado Foi uma confusão essa festa Meu pai não sabia o que eu tava no dia Daí pegou E descobriu Da pior forma Que eu não tava dormindo na cama Minha amiga que eu tava dando essa festa É, gente Ana também é radical Ela também passou uns perigos na vida Depois dessa festa Que deu errado E de todo mundo ter tipo Né, querida Né, acorda Eu lembro que eu olhei Minha boletinha escolar Eu tava quase reprovando de ano Eu olhei pra minha vida Eu tava tipo Totalmente perdida Assim Foi um ano muito difícil Porque Apesar de eu ter feito muita coisa Na qual eu mergulho Como as cestas e tal Foi uma época que eu também Mal estudei pra prova Porque eu tava muito focada Não fazer cesta E tipo Não que eu precisasse Dar grana, sabe Porque não me faltava nada realmente Mas eu queria fazer Por fazer mesmo Pra ganhar dinheiro e tal E foi uma época que Tipo Eu foquei muito em outras coisas Eu não foquei na minha vida E nem no colégio Nem em nada E aí Quando eu caí na real Eu tive um início ali De uma Eu me senti muito depressiva mesmo Não sei se foi um início de depressão Mas eu me senti muito mal Muito culpada por tudo Na época Porque Fui pensando Cara, quem eu sou? Sabe o que eu tô fazendo? Tipo Olha aqui Minha família Meu pai chorando Desesperado Não sabendo o que fazer comigo E de repente Toda minha família Caindo em cima de mim Com razão Mas foi quando Andou ali um choque de realidade E Nesse mesmo ano de 2016 A Eva já morava com a gente Na Praia Grande E no final desse ano de 2016 Eu lembro que eu fiquei de recuperação Final em uma matéria Mas eu consegui passar De ano Deu tudo certo no final E a gente se mudou Para uma outra casa Que a Eva tinha comprado E aí O que eu queria dizer Nesse assunto Tão aleatório Porque neste ano de 2016 No final desse ano Eu conheci a pessoa Pela qual eu me apaixonei Pela primeira vez na vida Não vou citar nome Porque ele me segue no Instagram E né Talvez ele veja esse vídeo Mas eu não acho Que vale a pena citar o nome aqui Porque foi uma pessoa Que eu realmente me apaixonei Então se você está assistindo Esse vídeo aqui Já pega o recado Viu? Já pega o recado Já entenda de uma vez por todas O que eu realmente Passei na sua mão Maluca Enfim gente Pois é Aconteceu Eu estava muito frágil Nessa época Muito frágil mesmo E aí eu conheci Essa pessoa Esse rapaz Esse moço Por um amigo em comum Que a gente tinha Na real Eu nunca fui amigo Desse amigo em comum A gente era colega A gente se conhecia por nome Sabe aquela pessoa Que se conhece por nome E aí um dia Esse menino Mandou mensagem pra mim Pelo whatsapp Desse colega Que a gente tinha em comum Dizendo Nossa Eu te achei muito bonita Ah tem uma amiga Não acho que foi ele que falou Tem amiga que te achou Muito bonita Não sei o que Ele vai te seguir no Instagram Daí ele me seguiu Isso foi tipo Dezembro de 2016 E eu lembro com datas Porque muita coisa Aconteceu na mesma época E aí muita coisa Tem a mesma data Sabe Porque tipo Me mudei em dezembro Ela lembra que foi Dando que tinha mudança E tudo mais A gente começou a conversar E tal E me apaixonei muito rápido Porque esse rapaz Ele pegou E tipo assim Não sei se ele sabia O que falar Se ele foi sincero Se não foi Se ele arquitetou Se não arquitetou Só sei que ele me lia De uma forma Mas que eu não sei explicar Foi uma coisa que eu falei Caraca mano Eu nunca conheci ninguém assim Antes não tivesse conhecido Mesmo depois de tantos anos Hoje em dia Eu não posso dizer Que eu senti de novo Que eu senti aquela vez Sabe? Porque foi muito intenso mesmo Eu acho que é que hoje Eu já aprendi a não ser trouxa Eu acho que hoje Pra não fazer de trouxa Você tem que saber Tem que ser muito mais esperto Do que ele foi E do que outras pessoas foram depois Porque assim Ele foi o primeiro Aí no segundo É que Não foram apaixonados Fortes depois Mas assim É que todas as pessoas Depois dessa primeira Eu fui muito mais exigente Entendeu? Então hoje Pra você poder me iludir Se essa fosse a intenção Você que ilude Porque eu não caio mais no papinho não Porém depende Mas geralmente eu não caio não E aí eu lembro que Eu conheci esse rapaz Esse senhor moço E me apaixonei por ele e tal E aí eu lembro que ele fez Altas promessas E enfim Ele não morava na praia e tal Ele morava Sei lá se ainda mora Mas morava aqui em São Paulo Acho que numa ABC e tal Prometeu que a gente ia ficar junto Em 2017 Que ele queria muito Que a gente desse certo Que ele queria muito Que a gente ficasse junto E eu acreditei E era o que eu queria Eu ia lutar Eu ia falar assim Pai, tudo bom? Eu sei que você não queria que eu namorasse Mas eu não vou ter como não Namorar esse menino Porque ele é muito perfeito Enfim Acabou que, né Não deu muito Eu não vou nem entrar nos assuntos aqui Mas acho que dá pra entender O que aconteceu na história Dizem que eu fui bem trouxa mesmo Às vezes a pessoa que tá do outro lado Não consegue entender Sabe? Ela não consegue, tipo Ter essa noção Mas eu tava tão frágil De tudo, sabe? Do desfecho Das coisas que eu tava fazendo Do colégio e de tal Que a pessoa apareceu Me falando um monte de coisa bonita E dizendo Você é linda, sabe? Tipo, bom dia Você é linda Boa sorte na prova Você é linda E tipo, tudo bom? Como é que foi seu dia? Essa frase é do cap Cuidado com essa frase Cuidado com essa frase Do como foi seu dia E tipo, eu me apeguei a tudo isso Sabe? Porque eu tava tão fragilizada Que eu realmente me deixei levar E acreditar nisso tudo E sinceramente Eu não sei se desde o começo Foi uma grande farsa Sabe? Talvez no começo tenha sido Pelo menos um pouco sincero Porque não fazia sentido também Me iludir desde o começo Sem me conhecer Sem nada Mas, enfim No final Deu tudo ruim mesmo Então pouco importa Qual que era a intenção No começo ou não Mas eu fiquei vários meses Bem mal Por conta disso Tipo Pensando Meu Deus O que eu fiz pra merecer? Ele apareceu laborando Duas semanas depois Que a gente tinha Se conhecido Olha, foi triste Foi triste mesmo E chegamos em 2017 O ano da minha formatura Em 2017 Eu foquei muito, muito no Enem Muito no Enem E não Muito no Enem Não muito no Enem Calma Foi uma época que Eu tava muito determinada A como que consegui passar Na faculdade pública e tal Eu lembro que De vez em quando Eu sentava meio longe Dos meus amigos Pra fazer simulado E fui um ano basicamente De muito estudo Eu parei nessa época Tanto de abastecer o canal Que já não era uma coisa Muito frequente Eu fazia um vídeo ou outro Às vezes no canal Assim Eu realmente nunca tive Como levar o YouTube Muito a sério Porque quando eu engatava Alguma coisa acontecia Então quando eu engatei Em 2015 Eu fui pra escola particular E aí eu não conseguia dar conta Porque o cronograma Descológio era muito pesado Em 2016 Tinha não só o colégio Mas as cestas E a minha perdição mundana Em 2017 Tinha o Enem Eu até fiz uns vídeos No meu canal em 2017 Sobre Diário de uma estudante Como estudar pro Enem Como plano de uma formatura E tal Mas não era um canal Que era frequentemente Abastecido Sabe? Só como realmente dava Mas no começo de 2018 Eu descobri Que eu não tinha passado Uma prova E aí quando eu não passei Na prova Isso não me deixou Tão chateada Porque eu sabia Que eu podia tentar de novo Enfim Eu sabia que ia ser Um ano intenso de estudos Mas eu sempre gostei muito De estudar Tipo Eu fazia vários resumos Sempre pra estudar E também Dei reforço na escola Tanto pra minha turma Nas minhas matérias Quanto também Dei um reforço Tipo pra alunos De criança Sabe? Sempre foi muito Meu perfil mesmo Sempre gostei muito De estudar Mas aí Em 2018 Né? Depois de tudo isso Eu fui lá Curti minha vida Carnaval e tal E numa dessas Uma coisa que eu já contei Em vídeo Que eu vou só resumir Tem vídeo aqui no canal Contando tudo isso Em detalhes Mas A Nina abriu A seletiva Né? Pra fazer parte da equipe E muita gente Acredita que foi Por conta de contato Que talvez a gente Tenha conseguido entrar lá Tanto eu quanto a Nath Mas na realidade Ela mesma postou Um story Divulgando vagas na equipe Em 2018 Foi em fevereiro E eu mandei Pra encher esse formulário E falei Cara Eu manjo da área Né? Porque eu já editava Vídeos há muitos anos E tal E fazia design Há muitos anos Então eu falei assim Olha Vou tentar Né? Eu não já tenho Era um formulário gigantesco Com várias perguntas Responde Todas e enviei Fui ver minha vida Vivi o carnaval Vivi tudo Até que eu recebi Uma mensagem do Bruno Dizendo que Eles queriam Fazer uns testes Comigo Envia uns testes Tal Mas artes Que eles tinham pedido Gostaram Me chamaram pra entrevista Vim até São Paulo Com um salto Deste tamanho No pé Uma lapa de salto Não sei pra qual A necessidade Já viu Fui lá Fiz a entrevista E no dia seguinte Eu tava dentro Basicamente foi assim Mas eu vou deixar o vídeo Aqui nos cards Onde eu conto mais sobre isso E onde eu conto também Como foi meu primeiro dia Aqui em São Paulo Porque assim Foi uma loucura Esse primeiro dia Aqui em São Paulo É muito engraçado Me perdi Enfim E aí começa Uma jornada Muito incrível Em 2018 Em 2018 Na minha vida Que é Vim pra São Paulo Realmente morar sozinha De 2018 até Esse ano de 2020 Morando em República Conheci muita gente legal Conheci muita gente insuportável Que eu prefiro nunca mais encontrar Na minha vida Pessoas completamente barraqueiras Pessoas de energia ruim Mais do que eu penso São muitas pessoas legais A Ju A Amanda O Renan Que é meu primeiro amigo trans Não meu primeiro amigo trans Mas é o meu único amigo trans Assim E que eu tenho muito orgulho dele Assim Porque Sempre foi uma pessoa maravilhosa E Renan Se você estiver assistindo esse vídeo Saiba que Eu tenho um carinho muito grande por você Claro que também tenho pelas outras Tipo Ai Tem tanta gente Gente Que eu conheci nesse meio tempo Assim Pessoas que eu não tenho muito mais contato hoje Como a Rô E a Mailana Pais que também foram Muito especiais A Tata A Paloma E A Sabrina Nossa Muita gente Muita gente Mas enfim São pessoas que eu realmente Vou levar com carinho Pro resto da vida E aí Esses dois anos de São Paulo Foram muitas aventuras Assim Rolês Descobrindo Várias vezes na Paulista Aqui em São Paulo Também tive a oportunidade De conhecer pessoas Da praia Como a Nathalie Pessoalmente Assim Sair com ela E criar experiências com ela E ela morava na Praia Grande Antes A gente se conhecia por nome Mas nunca tinha se falado E aqui a gente amadureceu Toda essa ideia Eu cresci muito Aprendi muito E tudo isso Que eu percorri Durante os últimos dois anos Me trouxeram até aqui Que é esse apartamento Onde eu tô morando hoje Minha casinha Meu espaço Que eu tô mobiliando Junto com vocês E compartilhando tudo aqui Junto com vocês E é isso gente Eu acho que eu consegui Resumir aí Um pouco da minha história Eu acho que eu falei Muita coisa E que realmente Nesses últimos dois anos São dois anos Que vocês acompanharam Bem de pertinho E que vocês sabem Bastante coisa também Claro que eu passei Alguns perrengues Ou outros E tal Por exemplo Uma vez Uma rep que eu morei Foi assaltada Nada nunca aconteceu Comigo Nem me levaram nada Mas outras pessoas Foram atingidas E isso foi bem Treta pra mim Foi um dos fatores Que mais me fizeram Querer me mudar Mas felizmente Hoje eu já consegui Dar esse passo E eu torço Pra que as meninas Não passem mais por isso Porque mesmo que eu não tenha Afinidade com muitas delas Eu não desejo mal Pra ninguém Claramente E eu sou essa pessoa Que vocês estão vendo Uma pessoa de origem Relativamente humilde Porque não sei o que realmente Significa humilde Se humilde É uma pessoa humilde Independente de qualquer coisa Uma pessoa humilde Independente de um Eu cheguei nessa vida Uma das coisas Ficou mais preso E quero levar comigo A minha humildade Meu caráter Minha essência E eu acredito que vocês Conseguem também Sentir um pouco disso Ou muito disso Espero que totalmente Tudo disso Por trás Pelas câmeras Através das câmeras também É isso Com esse vídeo Nós fechamos aqui A semana De vídeo todos os dias Aqui no canal Foi muito bom Mas muito corretivo Seria mais muito bom Passar esses dias com vocês Vídeos em tempo real Espero que vocês também Tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Seu comentário Se inscreve no canal Manda esse vídeo Para alguém que você Acha que vai gostar Mesmo que ele tenha ficado longo Eu amo muito vocês Obrigada por tudo E a gente se vê No próximo vídeo Um beijo Se cuidem E até mais Tchau 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 Tchau